Abre o livro de vocês no Evangelho de Lucas capítulo 15 Nós estamos na campanha aqui da restituição Essa campanha, capítulo 15, glória a Deus E o versículo 21 Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 21 Todos já encontraram? Amém? Vamos ler então? Glória a Deus Lucas 15, 21, diz assim E o filho disse Pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse ao seu servo Trazei depressa a melhor roupa e vestiu E ponde-lhe um anel na mão e ao partas dos pés E trazei o vizê observado e matai-o Então comamos e alegrando-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha perdido e foi achado E começaram a alegrar-se Senhor nosso Deus e nosso Pai Tu és Deus do impossível, Deus verdadeiro Deus maravilhoso Alimenta nossa alma com a Tua palavra nesta noite, Senhor Fala conosco, Senhor Aumenta também a nossa fé Porque Tu és Deus do impossível Precisamos, meu Deus, aleluia Que o Senhor venha fazer o impossível nas nossas vidas Venha restituir também, meu Pai Na nossa vida espiritual Aquilo que foi roubado pelo ladrão que é Satanás Por isso, meu Deus Por favor, aleluia Me socorre, me ajuda Socorre os irmãos e ajuda, Senhor E dá vitória a todos nesta noite No nome poderoso de Jesus Amém E amém Pode bater as palmas e exaltar, Senhor Deus é maravilhoso Deus é poderoso Irmãos Cinco minutinhos só Aqui que nós vamos meditar Para os irmãos Aumentar a sua fé Saia daqui Com uma fé Grande Para atropelar qualquer adversário Que estiver na frente de vocês Porque Sem fé é impossível agradar a Deus Mas quando a sua fé Ela é aumentada no Senhor Você é capaz de andar por cima das águas Igual Pedro Quanto a sua fé é aumentada ao Senhor O problema que era do tamanho de um elefante Você passa a enxergar do tamanho de uma formiga Quando a nossa fé está pequena Aleluia A formiga O problema do tamanho de uma formiga Se torna do tamanho de um elefante Nós temos muitos adversários Muita adversidade E que nós Só podemos vencê-los Se nós estivermos na presença do Pai Existem problemas Existem certas lutas Que nós só conseguimos vencer Se nós estivermos na presença do Pai Nessa parábola aqui Do filho pródigo Esse jovem Ele tinha tudo Não lhe faltava nada Mas o dia em que ele tomou uma decisão errada De sair da presença do Pai Ele encontra vários adversários Luz da presença do Pai E as adversidades adversários O leva à miséria Ele que era um jovem rico Ele que comia do bem e do melhor Ele que mandava e não era o mandado Foi sair da presença do Pai Agora Ele Enfrentou a adversidade lá fora Enfrentou a traição Enfrentou Aleluia A falsidade E aquilo foi tirando dele Tudo quanto ele tinha conquistado junto do Pai E agora A única coisa que restava para ser tirado dele Era a vida Porque A honra ele perdeu Quando ele perde tudo também que possuía Antes todo mundo conhecia ou abraçava Batia no seu ombro Antes todo mundo Aleluia O estimava Mas agora As pessoas passavam perto dele E viravam o rosto E fingia que não lhe conhecia Aqueles que um dia Usufruíram do dinheiro dele Aqueles que um dia Aleluia Ele pagou comida Bebida Deu dinheiro Para eles Agora Passava perto dele E fingia Que ele nem existia Porque Ele perdeu a honra Ele perdeu tudo Que ele possuía E agora Ele estava passando A maior humilhação Na sua vida E agora E ele estava com fome Desejando comer Lavagem Junto com os forcos De tanta fome E aí Ele coloca o propósito no coração De voltar Para a presença do Pai De voltar para a casa do Pai De voltar para os pés do Pai E ele toma E ele toma Essa decisão E cumpre E quando ele chega Na casa do Pai Agora Descalço Rasgado Sujo Semelhante Um mendigo Ele fala Essa palavra Pai Pequei contra o céu E perante a ti Já não sou digno De ser chamado Seu filho Tenha-me como um dos seus Empregado Mas Jesus Por meio dessa parábola Ele revela Como é grande O amor de Deus Para com aqueles Que o buscam Como é grande O amor de Deus Para com aqueles Que volta Aleluia Para os seus pés Para aquele Que recomece Para aquele Que se arrepende Porque No momento Que ele chega E confessa Para o Pai O Pai Restitui a ele Tudo aquilo Que ele tinha perdido Tudo aquilo Que ele tinha perdido É restituído Porque o Pai Chama os empregados E fala E fala O seguinte Olha Pega a melhor roupa E veste ele Pega O melhor sapato E calça ele Coloca anel No dedo dele Mata o bezerro Semado E vamos Nos alegrar Olha que maravilha Então Tudo aquilo Que esse jovem Perdeu Foi restituído Porque ele voltou Para a presença Do Pai Porque ele voltou Para os pés Do Pai Ele saiu de casa Bem vestido Com muito dinheiro Com as melhores roupas E ele volta Descalço Na miséria Aleluia E ele que agora Estava com fome Com vontade De comer Lavagem Agora Ele come O melhor Bezerro Mais servado Mais gordo Foi colocado Uma mesa Perante ele Com todo tipo De alimento Gostoso Que ele antes Tinha Aleluia Tudo que o inimigo Tirou dele Foi restituído Porque ele voltou Para a presença Do Pai Aleluia Que bênção E que maravilha Glória a Deus Irmãos É assim Que acontece Com todos nós Nós Só somos Alguma coisa Só vencemos Adversários E problemas Até mesmo Insolúveis Se nós Estivermos Na presença Do Pai Porque se a gente Não tiver Somos presa fácil Para a diversidade Longe Da presença Do Pai Da proteção De Deus Eu sempre Pergunto aqui Pessoas que moraram Na roça Você nunca viu Gavião pegar Pintinho debaixo Da asa de galinha Mas aqueles Pintinhos Obedientes Que saem Para longe Da galinha Ele vira Papá de gavião Quem está entendendo Diga glória a Deus É desse jeito É Mas os que estão ali Ele não vira comida De gavião De maneira alguma Da mesma forma É o homem E a mulher Que ele Sai da presença De Deus Se ele se afastar Da presença De Deus O inimigo Começa a tirar Tudo dele E ele Ele não tem Força O suficiente Para derrotar O inimigo Porque o próprio Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer O homem Sem o Espírito Santo Na vida Ele não é nada O inimigo Coloca ele Para correr Ele não sabe Ele não tem Descendimento Ele não sabe Quando alguém Está com um laço Armado Para ele Mas quem tem O Espírito Santo Aleluia na vida Deus está sempre Dando livramento Para ele Aleluia Às vezes Tem algum laço Armado para ele Em tal hora Tal momento Deus permite Que ele atrasa Aleluia Ou permite Que ele adianta Aleluia E alguma coisa Que vem Como impedimento Serve Aleluia Para o nosso bem Porque Deus Está sempre Protegendo O servo E a serva Que está nos pés dele Guardando E abençoando Em todos os momentos Não podemos Sair nos pés Do Senhor Irmãos Irmãos O irmão dele Estava na casa Do pai Mas ele não sabia Que podia Usufruir Dos bens Que o pai tinha Estava esperando O pai morrer Existe muito Servo E muita serva Que ele Tem direito De bênçãos Impossíveis Ele tem direito De tomar Posse Aleluia Porque Diz a palavra Do Senhor Deleita-te no Senhor E ele te concederá O que deseja O teu coração O filho Que estava em casa Ficou aborrecido Do lado de fora Porque Segundo ele O pai nunca Tinha dado Um cabrito Para ele Comer com os amigos E ele vivia Só trabalhando Ali E o outro Saiu Gastou tudo O que tinha E volta Para casa E toma Posse Das melhores Coisas Enquanto ele Tinha E não Usufruia Meu irmão Quem aqui está Na presença do pai Levanta a mão Quem está Na presença do pai Levanta a mão Você busca Deus E você tem o direito De usufruir Do bem Do melhor Aleluia Se ouvires E lhes servires Comereis O melhor Desta terra Porém Se fores Rebelde Recusade Serei Devorado A espada Diz a palavra Do Senhor Então se você Servir ao Senhor Ele tem o melhor Para você E mesmo Na casa do pai Não pare de orar Aleluia Não pare de buscar A Deus Porque aquele filho Estava em casa Ele tinha direito E não possuía Aleluia E você tem o direito Que você pode Tomar posse Sei Busca de Deus A saúde Busca de Deus A prosperidade Busca de Deus As bênçãos espirituais Mas Busca em primeiro lugar O reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Em nome de Jesus Deus 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 Deus